E aí pessoal, então, eu tô gravando aqui a minha avó sem estar assim gravando o vídeo ao mesmo tempo Porque né, tá tendo muito barulho aqui, se estiver ouvindo com algum barulho aí Desculpem tá, porque eu tô aqui na casa da minha avó, aqui é bem barulhento Mas como vocês podem ver aí, eu tô jogando Three Nights at Serbs, feito pelo... Jotinha, um amigo meu aqui do Discord, do YouTube também Aí tá aqui ó, Serbs, eu vou oferecer barras para mecânicos, gelador, segurança, noturno Aí vamos começar aqui, não, eu tinha um lobby Ai cara, muito louco Tá vindo novidades aí pra vocês, tá? Tá sendo bem louco aqui, minha semana tá bem corrida Tá, vou deixar aqui o... Tem que falar e depois eu volto Alô, alô, alô Seja bem-vindo a Sherb Terror Então, eu vou ser seu instrutor por esses dias e vou te dar dicas aí Como que você vai passar a noite Então, a primeira regra é que pra você sair Você tem que fazer todas as tarefas, né? E ao mesmo tempo você tem que cuidar dos animatrônicos Os animatrônicos que estão na tração de terror, né? Então, você vai cuidar deles e se... E já que eles se movimentam sozinhos Pois é, já estão acostumados a se movimentar Por conta da antiga creche que eles estavam Então, se eles entrarem na sua sala Eles têm um sistema de segurança De... Olha, eu confesso que eu levei um susto bem grande Porque eu tava escutando o... O cara do telefone falar E não deu tempo, cara De eu escutar todas as instruções dele Aí, esse aqui é o Three Nights at Service Próximo jogo aqui, galera É esse... Pinguim City aqui Feito por um cara bem legal Que eu vou mencionar o nome dele aqui Porque eu não lembro Mas olha só É... O jogo, ele... Ah, sim Não é, tipo assim Aqueles gráficos Oh, fodástico e tal Mas é um jogo bem interessante Pena que a jogabilidade dele é um 7 barra 10 Mas tirando isso O jogo ia ficar no... Lá em cima, entendeu? Mas eu não tô fazendo top 10 Então, vamos lá Vamos jogar Então, tamo aqui Eu tô num trabalho Aí eu trabalho de cozinheiro, né? Eu sou um cozinheiro que parece que é pizza, parece E eu tenho que alimentar os pinguim Aí, quando acabar aqui Eu tenho que ir lá em cima Cozinhar mais pizza E depois entregar pros pinguim Aí, após eu fazer isso Eu volto pra casa Aí eu posso ter um dinheirinho pra comprar uns trem Ó Aí eu saí do trabalho Tô voltando pra casa Aí... Eu vou ver se eu compro esse negócio aqui de cidade Aí eu... Ó, na hora que eu tava jogando aqui Eu cliquei no modo cidade E não tava funcionando Entendeu? Aí eu fui clicar ali na nova sala E depois comprar um computador E deu certo Aí na hora que eu fui clicar Sumiu De alguma forma Né? Eu fiquei até balançando o mouse ali E depois do nada apareceu Uma imagem de cidade E o jogo, ele travou Nessa tela aqui Eu fiquei nessa tela por horas Tentando ver se tem algum final ou não E é só isso Tem esse computador Que eu fico clicando aí várias vezes Pra ver se aconteceu alguma coisa Eu esperei alguns segundos E nada É... Basicamente isso o jogo Eu achei bem legal Eu daria uma nota de 8 barra 10 Se não fosse pela jogabilidade Eu daria uma nota bem maior Mas tá aí o joguinho Espero que tenham gostado desse joguinho aí Tá... Tudo vai estar na descrição, gente Próximo jogo aí, galera É do Senhor Coelho do Mar Aí tem aqui o Five Nights with Dawn Dramed Cartoon Eu não sei se eu li direito Mas vamos lá Noite 1 Meia-noite Papapam Tá... O joguei aqui É um daqueles Antigos que o pessoal fazia, né Que a gente Era muito feliz nessa época Eu não sei se é só eu Mas quando eu fazia jogos Nesse tipo de qualidade aqui Cara Eu ficava surtado Eu falava Nossa, que jogo foda Meu jogo é muito legal Tem todas as mecânicas Aí eu comecei a me comparar Com outros jogos Mais evoluídos E eu falei Cara, tá na hora de mudar isso aqui E... E esse jogo foi uma nostalgia pra mim, cara Na minha época de... De programador De jogos assim Dessa versão Aí como vocês podem ver aqui Eu fechei a porta na cara do bicho roxo Eu tava olhando a câmera Pra ver esse tipo de foxy Cabeça redonda Sumisse Eu vi as peras do roxo saindo Eu fui abrir a porta Eu não sei por que que eu levei um susto Eu não sei por que que eu levei um susto Mas... É... Isso basicamente o jogo E bem legal O final Gostei Eu dou um... Oito barra Desse também Bom, galera Esse aqui é um... Quase um dos últimos jogos Que eu vou estar mostrando aqui Porque... Eu não consegui achar a maioria dos jogos de vocês Tá? Eu lamento Muitos jogos ficaram... É assim... No meu pocket code Eles não existem Eu pesquisei o nome de vocês E também não apareceu Aí tá aqui o Five Nights at Streatments E tem essa tela de opções aqui Que fala que não existe Mas é bem estranho Por que que colocou então? Enfim Vamos pra lá É o jogo de mais um... Quer dizer Mais um jogo de Bichinho da cabeça redonda Só que esse aqui é mais animatrônico Vamos dar uma olhadinha aqui nesse jogo Eu vi que algumas coisas aqui são Inspiradas no meu Finite Reboot Dá pra perceber isso E... Vamos lá Novo jogo Vamos começar aqui É... Aí aparece esse Journal O Journal, né Da Stickmin's Pizza Precisando de um guarda noturno Para olhar o estabelecimento A meia-noite Aquele negócio de sempre Aí fica me perguntando Se aquele número ali embaixo É o número de WhatsApp dele Zoeiro Tá, vamos começar aqui então Meia-noite, né Bora começar então Eu fui olhar essa dica aí, cara Eu falei, cara Não é possível que... O jogo Que fala um negócio assim De cara Aí É o seguinte No jogo inteiro A câmera Ela fica muito travada Ela demora a levantar Isso me incomoda só um pouquinho Porque, tipo Poxa, mano Eu tô querendo ver as câmeras Assim Só que demora um pouquinho Mas é normal Porque os arquivos desse jogo Tá do Finite 3 O Finite 3 era um jogo bem travado Aí eu tava olhando as câmeras De boa, né A qualidade muito boa também Nesse jogo aqui Eu daria um... 7,5 de 10 Porque... A jogabilidade é boa Sim, de fato Gráfico bom também A única coisa que me incomodou É que os bichos Eles demoram muito Pra se mexer Eles demoram muito Pra se mexer Só isso que me incomodou Aí eu vou... Dar um corte aqui Pra parar da parte Que... O bicho me ataca Porque eu... Demorou muito Na moral Esse vídeo Deu uns 6 minutos Deu jogando E eu vou pular aqui Ok... Eu peço desculpas galera Pros seus jogos Que não apareceram aqui Porque o Pocket Code Disse pra mim Que o nome de vocês E os jogos de vocês Não existem Ficou bem ruim Na minha parte Porque aqui tinha Uns 8 jogos de vocês E infelizmente A maioria deles Não apareceram aqui Mas em Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu... Demorou muito Pra me fazer esse vídeo aqui Mesmo que não tenha Muita edição assim Daqueles canais Super legais Mas eu espero que vocês Tenham gostado aí galera Dá uma força aí galera É... Um like Se inscrever no canal Porque daí eu vou saber Que você gosta do conteúdo E eu posso trazer mais vídeos Como esses Pra vocês